Muito bem, então, vamos dar início à nossa 32ª reunião da Comissão de Fiscalização e Orçamento. A presença dos vereadores Júlio Caminski, William, Nicolo Martins, Paulo Ferrares, Antônio, Abadiz, estou até meio perdido, Antônio, mas é Toninho Lembralite e a presença dos espectadores aqui, vereadores Abadiz Venones e Emílio Agostinho. Mas vamos direto à nossa pauta de hoje, então, nosso... Boa tarde, senhor presidente e demais vereadores. Nós temos na pauta quatro projetos, podemos iniciar pela ordem aqui o PS 58-2024. Altera a Lei nº 8.616, de 9 de julho de 2024. P.E. 58. Vereador William, pode relatar esse P.E.? Júlio Caminski, vereador Júlio Caminski, então, relatando o P.E. nº 58-24. Senhor presidente, muito boa tarde. O William também está começando agora, até para a gente poder até ajudar ele a mostrar como é que as coisas acontecem. Então, nós temos aqui um projeto de lei, William, que altera o artigo 2º da lei. Aliás, tem o erro de redação. Esse projeto ficou na Comissão de Saúde para acertar esse erro de redação, senhor presidente, que corresponde à alteração da lei nº 8.616, de 9 de julho de 2024, que passa a vigorar com a segunda redação. Trata sobre a operação de crédito, que trata a lei que poderá ser contratada sem garantia da União. Esse é o que se refere a essa lei, que ficou na Comissão de Saúde justamente por conta de um erro de redação. O senhor acha que nós devemos relatar antes dessa alteração, senhor presidente? Eu acredito que deva continuar, então, com o relator. Pode ficar com o tio. Estar comigo na outra comissão, eu acho que até por uma questão de prudência, é importante que permaneça também comigo antes da relatoria. Pode ser? Muito bem. Mas só para a gente justificar, viu, ali o William, que também está pegando agora, que o projeto de lei, todos passam por essa casa, é relatado pelos membros, e cada um olha. O projeto, sim, é mais uma questão de mérito, propriamente dito, porque a questão de admissibilidade acontece na CCJ. Então, é mais uma questão de mérito mesmo, a análise das comissões, e aí para que o projeto possa seguir o seu fluxo natural. Ok? É importante. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Próximo. Passamos para o próximo, senhor presidente da pauta. Projeto de lei complementar do Executivo nº 13, barra 2024. Autoriza o município de Cuxilma, através da lei complementar 564-2023, de incentivos econômicos e benefícios fiscais, a ceder veículos, máquinas e mão de obra para a aplicação de pavimento asfáltico à empresa Nogueira, participações em investimento limitada e da outras providências. PLC do Executivo nº 13, 2024. Vereador Paulo Ferrarese, por gentileza. Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os vereadores. Eu dou pela aprovação, senhor presidente. Em discussão, a relatoria do vereador Paulo Ferrarese, não havendo quem queira discutir, em votação, os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Inanimidade. Próximo projeto, senhor presidente. O PL 49-2024. De autoria do vereador Zairos José Casagrande, que estabelece diretrizes e consolida a política social municipal para a população em situação de rua. PL 49-2024. Vereador Nicola, por gentileza, pode fazer a relatoria desse projeto. PL 49-2024. Presidente, eu não me sinto apto a fazer a relatoria, inclusive o meu voto na comissão vai ser abstenção. Então, não tenho como fazer a relatoria. Vereador Toninho Neymar Lindo, por gentileza. Presidente, esse projeto aí é um projeto, eu não me enterei do projeto, eu posso permanecer com o projeto? Eu vou permanecer então com o projeto. Muito bem. Então, o vereador Toninho Neymar Lindo permanece com o projeto 49-2024. E por último, senhor presidente, projeto de emenda à lei orgânica do Legislativo nº 3-2024, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos, que acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 152 da lei orgânica do município de Criciúma. Projeto de emenda à lei orgânica 3-2024, do Legislativo. Vereador Nicola, pode fazer a relatoria? Sim, presidente, sem problema algum. Mas eu vou fazer essa relatoria na próxima semana. Tá bem. Então, fica com o vereador Micola Matins. Seriam essas matérias, senhor presidente. Muito bem, hein? Alguém gostaria de fazer luz da palavra? Então, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado a todos.